No vídeo de hoje galera, eu e o Freezy vamos chocar ovos de pokémon e depois fazer uma super batalha com simplesmente pokémons que ainda não existem no Pixelmon Então se você deixar o like em 3 segundos e comentar o pokémon, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários Então desafio do like valendo em 3 e 2 e um super ult Então se quiserem mais desafios com a galera, comenta aqui embaixo qual vídeo eu posso fazer e com quem eu posso chamar Beleza galera? Então vamos lá mano, bora chegar em 4 mil likes pra mais desafios assim diferentes, fechou mano? Então agora fica o vídeo que tá muito legal e muito divertido galera Freezy, você se considera uma pessoa muito sortuda mano? Pra falar a verdade eu acho que eu sou contrário disso viu? Então basicamente hoje a gente vai ter que ter muita sorte, porque basicamente eu tenho uma box inteira de ovos de pokémon E tudo que vai decidir o nosso pokémon vai ser a sorte, tá bom? É, então eu acho que eu já tô ferrado logo de antes Não, mas eu sabia que eu nunca ganhei nenhum desafio de você né? Sério? Mano, eu acho que nunca aí, quer saber uma coisa no meu canal Freezy? O que? Eu tô invicto há um mês aqui no meu canal, será que hoje eu vou perder pra você mano? Mano, hoje uma coisa pode acontecer, você pode continuar ganhando e finalmente ganhar de mim Então algum tabu vai cair hoje né? Exatamente Então tá Freezy, já que é a primeira vez que você tá aqui no canal em algum desafio Você vai falar qual ovo você quer, fechou mano? Beleza, ó, ô Fão, eu vou querer a fileira 3 e linha 5 Ó, fileira 3 e linha 5, tá Vem cá Freezy, que eu já vou te lançar seu primeiro ovo E agora Freezy, eu vou escolher o meu que vai ser a fileira 6 número 1, beleza mano? É isso Tomara que seja Magikarp Mano, não vai ser Magikarp, sabe por quê? Por quê? Só tem Pokémons da nova região, basicamente, só tem Paldeia ali Opa, interessante, eu quero um Palafim Ah, eu quero um Pokémon que eu nunca usei Freezy Tá, eu queria um Palafim e um Miraylon, só pra começar Ah, você não quer mais nada né? Então agora a gente vai entrar aqui nessa chocadeira e vamos ver qual vai ser o meu Pokémon e qual vai ser o seu, tá Freezy? Eu tô torcendo pra você vir, sei lá, um... Eu ia falar Garganauco, mas esse Garganauco é bem forte né mano? Vai, 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 fica desejando o ruim pro meu, você vai vir um oicolone pro seu porquinho E já tá chocando o primeiro ovo Freezy e o meu primeiro Pokémon é um... Nossa, tá chocando o meu também Não mano, eu não vou reclamar do meu não, tá Freezy? Mas eu não consigo, sai, eu não consigo, sai, 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 sai Não, o que? Mano, o meu é bom É muito bom, tipo, muito, 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 muito bom Cara, eu não sei nesse nível que ele tá, mas... É, perfeito, é isso aí Qual que é o seu primeiro Pokémon, Freezy? Bora mostrar ao mesmo tempo? Vamos então, vai 3, 2, 1 e vai Nossa Nossa, tá, tá O seu é melhor, o seu é melhor Eu acho que eu gostei do meu, tá Freezy? O meu não tá ruim, mas o seu é muito melhor, cara E sabe o que é o mais legal? O que? Ele era meu paradoxo lá na Poké Squad 3 Nossa, inclusive eu nunca usei o Any Relaype na Poké Squad E todo mundo usou Eu acho que todo mundo na Poké Squad teve um Any Relaype, tá ligado, mano? Então tá, Freezy, agora tá na hora de você pegar o seu segundo ovo Vai, pode falar, meu amigo Hum, tá, eu tô... Pofão, eu vou querer a primeira fileira, a segunda linha Ó, primeira fileira, segunda linha É essa aqui, né? Eu acho que é esse, tá Vem cá, Freezy Vem cá, já pega seu ovo aqui Acho que tem um monte de Pokémon feito Não faça perguntas O cara tem um monte de Pokémon feito E eu, Freezy, eu vou querer a fileira 6 Número 6, o último dos últimos Sabe por quê? Porque é o One Colony Não, porque os últimos serão os primeiros E nesse ovo tá o Miraydon, tá bom? Confia, 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 Freezy Vai ter um Cycles Esse aqui é um Miraydon, vai vir um Cycles É, mas se bem que falam que o Cycles é um Miraydon e o Coraydon do presente, não falo? Aham, por isso que é o último, entendeu? Não, não, Freezy, ó, tela o pai E fica vendo como que eu vou pegar um Miraydon agora Pofão, meu ovo tá chocando agora, cara Mano, o meu também Por favor, Miraydon Por favor Tá, se não vier é um bom, um Coraydon Coraydon, Coraydon Mano, me fez, me fez O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Nem, não, 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 nem ferram Cara, não, não, não Não, ovo, não, ovo, nem ferram Peraí, cara, como é que eu saio daqui, cara? Que legaliza o banquinho Que legaliza o banquinho Ah, é verdade, é verdade Esqueci, ovo Ah, não Ah, não, não Ah, ovo, qual foi o seu? Ah, o meu não é ruim Mas não chega no nível do Miraydon, tá ligado? O meu Pokémon é um Art Eludon, Freezy Ai, meu fã, eu sinto muito, viu, cara Eu peguei o Coraydon, mano Ah, mano, que triste, mano Você sabe que eu nunca usei um Coraydon também, né? Sério? Nunca, mano Na Poké Squad ele era do Cegaro, né? Ah, é verdade, mas sinto muito, viu, meu fã E se eu falo mais, eu ainda vou pegar o Miraydon também Não, se você pegar o Miraydon não tem jogo Literalmente não tem jogo, tá ligado? Eu quero quebrar um tabu hoje Mentira, eu vou perder ainda De algum jeito Não, Freezy, não fica muito confiante não, hein? Tá, agora eu vou começar escolhendo, pode ser, mano? Pode ser, pode ser Olha, já que na última eu fui nos últimos dos últimos Eu agora vou no primeiro dos primeiros, Freezy Porque esse sim vai ser o Miraydon, tá bom? Tá, é literalmente o primeiro É o primeiro, é o primeiro da box O primeiro slot da box, tá ligado? Ou, fã, então eu vou no segundo slot É, eu já fui Ah, então é o terceiro Tá bom Paga aqui Vem cá, vem cá, vem cá Vamos ver que Pokémon Freezy tem pronto agora Ah, mano Ah, mano Ah, tá Agora vamos chocar nosso ovo, Freezy E agora eu tenho quase certeza que esse Pokémon meu vai ser um Miraydon, tá bom? Fã, eu acho que dessa vez eu quero... Eu quero Iron Valid Iron Valid é bom É bom demais Hum, ela é forte, mano Ela é bem poderosa Então vamos lá, galera Por favor, torce pra eu pegar um Pokémon bom dessa vez E o terceiro já tá chocando, Freezy E o meu Pokémon é um... Ah, o meu também é um... O que? Não, não Você tá rindo por quê? Você tá rindo por quê, cara? Então, Freezy Você pegou ele, né? Ah, você pegou o Miraydon, né? Finalmente eu vou usar esse Pokémon, Freezy Então é Coraidon versus Miraydon? É Coraidon versus Miraydon, mano Caraca, velho E falando no meu Pokémon, ele não é ruim não, viu? É um Godengo Caraca, mano, é um Godengo, mano Esse Pokémon é bem poderoso, né? Aham E eu acho que ele consegue derrotar o Miraydon Mentira, não consegue não Ele é Steel e Fantasma? Isso mesmo, isso mesmo Ele é bem forte, mas você tem só o Miraydon aí no seu bolso agora, né? Ah, você tem o Coraidon, Freezy Você não reclama, não Tá? Que a luta dele vai ser de gigantes, eu acho, viu, mano? Que meu Deus do céu Ela vai ser interessante mesmo Entre os dois, quem você acha mais forte? O Miraydon ou o Coraidon? Caraca Ah, o Miraydon O Miraydon é bem mais forte porque ele tem muito ataque de diferente tipo, sabe? Aham, pode crer Mano, e se eu te falar que eu tô com uma desvantagem incrível No meu time É? Você tem dois dragões, né? Eu tenho três dragões, mano Ai, cara A cada momento a Iron Violent vira realidade Mano, juro que se você pegar a Iron Violent Eu basicamente perdi o desafio, você tá ligado, né? Literalmente eu perdi Por isso que eu quero ela, cara Ela vai vir, ela vai vir agora Não vai, não vai, não vai, Freezy Então fala, um número aí pra pegar, vai Ô, Fão, eu quero a quarta fileira na quarta linha Quarta fileira na quarta linha Tá, já pode pegar aqui seu ovo, Freezy Vamos ver que Pokémon que ele vai me dar agora Aham, cadê Chernes, mano Pode todo ser Ah, vou usar esses Chernes aqui Não, 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 não Vou usar ele? Não, não, faz não E eu, Freezy Eu vou querer a terceira fileira Aham, a última Pode ser, vai Meu Deus do céu, mano Juro, se você pegar um Pokémon de fada Ou um Pokémon de gelo Eu tô totalmente ferrado E eu basicamente vou perder a invencibilidade, Freezy Ah, beleza Então eu quero Iron Bando, Shampau e Iron Violent Só isso, só isso, só isso Só isso que você quer Você não quer mais nada, né, mano? Relaxa Eu confio no poder do Mirai, não tá, Freezy? Eu confio no poder dele pra ganhar tudo Eu também confio, viu? Você conhece ele muito bem, né? Eu conheço muito bem, cara Então tá Bora jogar o nosso ovo E eu tenho certeza que o meu vai vir melhor que o seu agora, Freezy Ó, meu ovo tá calcando já, Alfão Mano, o meu também deu uma travada Vai, 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 vai Nossa, é meio ruimzinho, viu, mano? Mano, e se eu falar que o meu também, mano? Mano, nossa Qual que veio? Mano, o meu veio um... Ah, não, é o quarto dragão Não, não, não Tá enterrado Tá enterrado Mais um Mano, se liga no meu quarto Pokémon Freezy Tem noção que eu tenho quatro dragões? E você tem noção que eu acabei de pegar o Spantamiraidon? Por que Spantamiraidon? Ele é Ground Ai, mas o Mirairo não tem ataque de dragão, né? Que vai, deve dar bastante dano Isso daí não dá, não? Mas ele também é metal Então ele resiste ao Mirairo? É, galera Cada hora que passa A invencibilidade vai caindo aqui nesse canal Sério, se eu perder, por exemplo Eu vou ficar muito triste, mano Sério Cara Alguma coisa vai ser quebrada hoje, Ofon Ah, mano Ah, eu tô com quatro dragões, mano Como que eu ganho com isso, rapaziada? Então agora fica vendo Eu pegando meu quinto dragão Que agora eu vou começar escolhendo o Freezy e o ovo, mano E eu quero... Mano, só tem dois ovos na primeira fileira, tá ligado, Freezy? Então eu vou pegar o número quatro, vai E você, quer qual? Eu quero três, três Três, três, tá bom Mano, se ele pegar um Iron Violent, acabou Literalmente acabou, mano Eu tô muito triste, tô muito triste Eu tô com o Mirairo, né? Já tá perfeito? Já tá perfeito esse Mirairo Vou até guardar ele pra não precisar fazer Mas tá, o que você acha que vai vir pra você agora, Freezy? Iron Violent Mano, não vai vir uma Iron Violent Tira isso da sua cabeça, Freezy Não vai vir uma Iron Violent pra você Não vai, não vai, não vai Ok Eu tinha pedido ele também, né? Eu também tinha pedido isso daqui, né? Exatamente, ué Ai Tá, vamos lá chocar então, mano Por favor, mano Não pode vir nenhum Pokémon de gelo E nenhum Pokémon de fada pro Freezy, galera É sim, vai Não vai Não vai, não vai, não vai Vai, 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 vai Não vai, mano Vamos chocar E vamos ver qual vai ser o nosso próximo Pokémon Bora lá, ô Fão Já tô aqui com o chocando do Iron Violent, tá? Não vai ser Iron Violent Não vai ser Iron Violent, mano Não vai ser Vai, vai, vai Ah, nossa, não Não, 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 não É ruim, é ruim, é ruim Ô Fão, não é ruim não, véi É horrível, mano Pera, de 0 a 10, com tu, com ruim é isso? Tipo, mas é o contrário? Tipo, 10 é bom, 0 é ruim? É Zero? Olha esse porcaria que eu vou Ele não é aqueles novos lendários, amigo do Okidog, lá, não sei o que De pós, né? Sim, são tudo uma carniça, ó E sabe como que eu sei disso? O quê? Na Poké Squad, eu tive a brilhante ideia de pegar o Okidog como meu lendário Ai, cara, mano, esse bicho é muito ruim, ô Fão Ah, mas nem é usável, né? Tipo, dá pra brincar com ele numa batalha, tipo, nem isso Ah, ele tem problema de junto, ô Fão Junta tudo, joga fora? Exatamente Mano, falar pra você que eu peguei um Pokémon bem bom aqui, Freezy E digamos que você utilizou na Poké Squad, tá? Tá Utilizei a Pala, Fim Sabia? Eu sabia, eu sabia O peixe-herói, galera, mano, esse Pokémon é muito bom, mano Ai, cara E tipo assim, um passarinho me ensinou, Freezy, a usar book-up e aquajet, né? Na realidade, ele tem Jet Punch É Jet Punch, é Jet Punch, isso mesmo, é Jet Punch Alguém e usava isso contra eu lá na Poké Squad, tá ligado? Eu não conheço esse cara, não Eu conheço, ele tem camisa azul, parece o Kaiba Tá pulando do lado pro outro, vai perder hoje Ô Fão, você enxerga bem, cara Por quê? Minha camisa é verde, mano Mano, sua camisa não é verde Ai, eu tô ligado, o que que é isso? Tô ligado Aí chega mais ou assim, ué, mas não é dourada, mano? Tá ligado, né? Que tem gente que vê dourada aqui no negócio, né? Tem gente que vê azul e preto, ou é branco e dourado Mas sério, é só skin azul, né? Ô Fão É, né? Freezy, Freezy Freezy Tem coisa que... Ô Fão, tem coisa que é melhor não saber O mágico nunca revela seu segredo, né? Tá bom, Freezy Agora a gente vai pro último Pokémon, mano E tem noção que esse Pokémon pode basicamente desempatar tudo Ou fazer você ganhar, ou eu ganhar, né, Freezy? Ah, Iron Violet Não vai ser Iron Violet, mano Não vai ser Iron Violet, mano Não vai Qual número você quer, mano? Ô Fão, eu vou no meu número da sorte Primeira fileira, número 4 1, 2, 3, 4 Tá Já pega aqui o seu ovo, Freezy, mano Por favor, não seja nenhum fada em nenhum gelo, galera Senão vai ser tudo risco Ah Por que, mano? Por que que você tem outro Miraldo? Por que não? Tá, e eu, galera Hum... Vou no... Mano, eu vou nesse daqui que tá sozinho Eu vou nesse daqui que tá sozinho Na primeira fileira, zero, Freezy, beleza? Beleza Então, beleza Vamos lá agora pra chocadeira E, por favor, não venha um Iron Violet, mano Por favor E, beleza, Freezy E o meu último Pokémon, mano Vai ser um incrível... Hum, ele tá chocando Tá Tá bom, mano Não é ruim Não é ruim, tá? Não é nada ruim Ah, velho O que que você pegou? O que que você pegou? Ah, não tá Mas também não tá bom, não, mano O que que você pegou aí? Deixa eu ver Pegou um cero LED, mano Ah, ele já existe, né Num Pixelmon, né Tipo... Ah, ah, ah O que que você pegou, então? Bom, Freezy Lembra que eu falei que o Palafin Você usou na Poké Squad 3? Você não pegou o Malsaluna, não, né? Gostasse? Não Eu não gostei Gostasse? Não gostei, não Não gostei Achei paia Ela é muito forte, não é, mano? Ela é bem forte Mas relaxa, Fon Relaxa Eu tô aqui com o meu plano de jogo já Mas eu tenho uma ideia, Freezy Ah Tipo assim Você tem dois Pokémon Que é meio Mais ou menos aí, não tem? Tenho Que tal a gente fazer uma última Só pra ter um Pokémonzinho a mais Assim, tipo Caso a gente queira trocar um Pokémon Interessante Interessante Acho bom É, não é porque eu tô com quatro dragões no time E eu tô querendo burlar isso Acho que isso aqui já é minha resposta pra você, né? Você quer muito tirar ele do seu time, né? Cara, ele é muito ruim, velho Não dá não, mano Tipo, ele não serve pra nada no Pokémon Pra nada, nada Nem setacampo Nada, mano Ele serve, mano Pra você fazer isso aqui, ó O problema é que ele volta O problema é que ele volta, né? Mano, ele é igual o Okidoki O Okidoki até que é Usavelzinho, eu acho Eu acho Ele é pior Muito pior que o Okidoki E aquela ave É ruim também? É muito ruim também Mano Mas beleza, então, Freezy Vamos fazer nossa última rodada Só pra gente poder tirar Um dragão do meu time, assim Sabe? Sabe? Acho que nem tem dragão mais pra você pegar, cara Na nova região? Será que não? Ah, acho que é o Baskalibur, talvez E o Cyclistar também Ah, mano Se eu pegar o dragão, eu vou ficar louco, tá? Então, tá, Freezy Qual o número que você quer aqui? Lembre que a primeira fila já era Já acabou, tá? Eu quero o 5-5 É o penúltimo Pokémon, não? 1, 2, 3, 4, 5, 5 Beleza, mano Já pega aqui, então, seu ovo, mano Ah, lá, lá Que Pokémon que ele vai me lançar agora, mano? Pega, tudo certo Por que que você tem outro charme? Aspeto Por que não? Eu não teria Tá, e agora, Freezy Eu quero... O número... Tipo assim, na segunda fileira O número 1, mano Esse Pokémon aqui vai ser o Pokémon Que vai me dar a vitória hoje Tá bom, mano? Ai, ai, ai Pocopão, você nem sabe o que tá no meu bolso agora Ah, que que você acha Tá no teu bolso? Não é um Iron Violet Não é, não é É um Iron Violet Mano, se for um Iron Violet Eu prometo que eu vou desistir, mano Então, bora lá, galera E vamos ver Quem vai dar mais sorte Nessa última rodada Beleza, o ovo tá chocando Iron Violet Iron Violet Oh, não, não, não É um Violet Iron Violet Por favor, favor, favor Que que você pegou? Ah, não Que que você pegou? Ah, não Que que você pegou? Ah, não Que que você pegou? Que que você pegou? Que que você pegou? Ah, por que eu peguei? Por que eu peguei um shaken week? Ixi Eu coloquei dois Ah, ele não é ruim Vai, Freezy Não é ruim não cara, não é ruim mesmo não. Ele não é ruim. É melhor que o Munk 2. Tá bom, tá bom, bora. E se eu falar que eu peguei outro dragão? Cara, não é possível mano. Chuta com o dragão que é, Freezer. Cyclistar. Não. Max Calibur. Não. É... Tem mais? Nossa, que coisa ruim. Mano, você tem noção que o meu time é simplesmente composto por 5 dragões? É, eu vou falar uma boa sorte viu. É, e agora você tem algo que bate em dragão né. Tá bom, Freezer. Agora a gente vai colocar eles perfeitos. Vai colocar item, vai colocar o que você quiser. E a gente vai tirar uma batalha, beleza mano? E... Beleza. Você pode usar o que você quiser na batalha, tá? O que você quiser. Ah, então eu vou usar o Maceus. Não, eu tô falando dos Pokémon que você pegou agora né. Ah, entendi, entendi. Então mano, bora na batalha. E vamos ver quem que vai conseguir quebrar o tabu. Se eu vou continuar invicto ou se você vai me derrotar hoje, Freezer. É, eu que vou ganhar. E aí Freezer, seu time de 0 a 10 ficou bom? Ficou ruim? O que você achou? É... 9? Mentira, acho que um 8. 8? Mano, eu dou um 6 no meu, tá? Tá, mas sério? É sério, mano. Não sei, vai. Preparado pra batalha, mano? Tô preparado. Vai, 3, 2, 1 e valendo, amigo. Ai... 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 Esse... Ai... Vou trocar. Vou ficar aqui, não. Vou trocar pro Draple. Ah, o cara colocou... O Faun, você vai ter uma surpresa, o Faun. O que que você colocou nisso, mano? Caramba. O Faun. Toma. Ai... Ele tem ataque de gelo, Faun. Ah, mano. Eu vou trocar. Eu vou ficar aqui, não, mano. Vai, mas eu tô dando ataque de gelo. Você vai trocar pra qual dos seus dragões? Mano, você colocou dragão... Você colocou gelo só porque eu tenho dragão, né mano? Não, na realidade é o que todo mundo usa mesmo. Nossa... O Palafin bufa. O Palafin tanca. Mas sabe o que é o problema? Porque ele não tá transformado. Ele é uma porcaria agora. Eu tenho que sair com o Palafin. Ah, mano. Nossa, mano. Esse é o primeiro Pokémon do Freeze, mano. Isso aí pode. Cara, você tá tendo todo um problema pra derrotar esse aqui, Faun. Meu Deus, mano. Calma, mano. Eu vou arriscar, rapaziada. Body Press, né? Body Press, leva? Ah, mano. Não, não leva, não. Ah, mano fofíssimo, mano. Nossa. Eu acho que não levou, Faun. E você tá mais rápido que eu por causa do Rapid Spin, né? É, eu já ia ser mais rápido de qualquer jeito, mas... Então vai. Sim. É você, Palafin. É você, Palafin. Mano. Ai. Eu vou ser ganancioso, o Freeze. Vai? Você vai ser? Eu vou ser... NÃO! E aí, Faun? E aí, Faun? Vai tomar, hein? Vai tomar. Mano, você não... Você não me dá hitkill, mano. Eu dou, eu dou. Você não me dá hitkill, mano. Eu dou, Faun. Eu dou, Faun. Não, não é possível, mano. Sim, 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 sim. Não! Nossa, que dano so macho! Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Eu vou ter que apelar. Já? Eu vou ter que apelar. Eu vou ter que apelar, mano. Eu quero que você conheça, Faun. O quê? Você vai trocar. O Espantamiraidon. O Espantamiraidon. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Mano. Ah, eu tenho ataque errado. Não é possível. É, mas tem um problema. O quê? Tô preso, eu tô de Joyce. Ah, que bom. Ah, mas... Que bonada, mano. Que bonada. Cara, eu tenho que levar essa fraga aí. Nossa, toma! Toma! Nossa! Toma! O Espantamiraidon é bom, Faun. O Espantamiraidon é bom. Mano! Mano! O Espantamiraidon é muito bom. Eu tô tomando de um coisa, mano. Não é possível. Agora cê leva, Miraidon. Dracometor. Cê vai desbufar seu ataque special, mas vai. Vai, Miraidon. Não. Sai daí, Freezy. Sai daí, Freezy, mano. Paia, mano. Paia! O Faun. O Faun. Ah, mano. Paia, mano. Paia, mano. Paia, mano. Paia, mano. Paia, mano. O Faun. Esse carinha aqui, ele é poderoso, O Faun. Ah, mano. Paia. E agora ele tá bufado. Nossa. Ele tá muito bufado, mano. Eu acho que é uma só, tá? Será? Toma. Nossa, mano. Nossa. Nossa, mas... Tá. Mano. Não. Eu... Galera, eu tô quase perdido, mano. Eu vou ser ganancioso. Vai? Não vai. Não seja. O Faun não seja. Ah. Mano. Eu acho que já era. Ah. Seja ganancioso. Ai... Paia. São... Mano. É miragem. Tá. Eu sou mais rápido, né? Não. Eu sou mais rápido. Eu sou mais rápido. diferente. Mano. Tô muito triste, cara. Você não gastou nada, Freezy. Mano. Nada, 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 nada. Mano. Eu só perdi o Golden. Ah, mano. Ah, mano. Sai daí. Vai. Mano. Mas Pokémon não tira dano, Freezy. Esses Pokémon, ele funciona melhor na sua mão, mano. Na moral, mano. Ah, ele bufaiçou. Ai. Na moral, mano. Vou ter que atacar de novo, mano. Meu Deus. Nossa. Tomou. Ai. Hum... Nossa senhora. Calma. Eu falo. É. Eu falo. Ah, nossa. Tá. Dei hit kill. Vambora. Vamo lá. Tá. Ah, eu sei que eu vou tomar aqui, mano. Eu sei que eu vou tomar aqui, mano. Você tem que escolher quem. É. Será que é o Hornimun? Será que é o Mirai? Ah, vai. Vai Hornimun mesmo. Pega ele, coitado. Mano, por que que você atacou primeiro naquela hora do Mirai? É que eu sou Skaf. Eu também. Ah, então foi sorte. Hahahaha. Eu iria em Coringa. Vamo ver se vai ser sorte também agora. Ah, agora, agora você ataca. Tá. Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Agora, agora, agora foi, tá. Nossa. E agora? Eu sou mais rápido? Não é. Eu sou mais rápido. Eu sou mais rápido. Eu sou mais rápido. Vamo. 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 Nossa, você é mais rápido que eu. Como? Ah, mas daí agora apaiou eu, hein, Freezer. É, será? É, você não tem ataque para dar dano nele? Nossa, agora apaiou eu, hein. Ah, ele vai dar meu splot até não aguentar mais, mano. Ah. Ah. Toma. Ah. Ah. Tô bom. Não, não. Freeze. 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 Mano, essa praga é muito forte, mano. Meu Deus. Tá, já vindo transformado. Mas aqui eu tomo também, né? Tá roubando. Tá roubando. Como é que você tá transformado? Aqui eu tomo também, mano. Toma. Tá. Nossa, mas que dano. Tô vivo. Tô vivo. Flash que é não? Não vai dar dano também, né? Não vai. Não vai. Não deu dano nenhum. Ah, mano. Ah, mano. Não é possível. Vai ser mais bonito. Galera, você ia falar que não tá valendo isso, tá, mano? Tá? Ô, não. Miralho vai levar. O Miralho vai levar. O Miralho vai levar tudo. Não vai? Não sei, cara. É difícil levar tudo. Tá, mano. Vai. 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 Ó, ó. Ah. Nossa. Mas, nossa. Gente, foi. Tá. Você ganhou. Ganhei mesmo? Será? Ganhou. Mano. Boog. 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 Mas você ganhou. Eu só tinha ele. Nossa, então eu joguei muito mal na primeira rodada, mano. Meu Deus do céu. Olha isso, galera. O Frenzy tirou a nossa invencibilidade de um mês, tá, Frenzy? Tá, Frenzy? Tá, tá. Só dancinha. Só dancinha. Um mês. Um mês ganhando desafios nesse canal pra chegar o Frenzy e ganhar, tá? Não, não, não. Mas Frenzy também não. Galera, então é isso. Deixa o like aí no vídeo. Vai no canal do Frenzy e comenta Frenzy, mano. Sempre de novo, sempre de novo, sempre de novo. Vamos, gente, rapaziada. Até o próximo vídeo.